Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou ensinar como medir as tensões dos LEDs do backlight dos televisores LCD. E para isso nós vamos utilizar esse simples testador de backlight. É um circuitinho formado por uma plaquinha, tem alguns componentes, cabo de força, os cabos de teste. Se você quiser adquirir esse kit, nós vendemos aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Você pode adquirir, é um excelente testador, ele pode ser usado em qualquer backlight de qualquer televisor LED. A única ressalva que eu tenho dele, essas pontas de prova aqui, ó. Essa ponta vermelha, que é a ponta positiva, você deve evitar de tocar nela quando o aparelho está energizado. Mas você pode segurar aqui tranquilamente, aqui é bem isolado. E outra coisa, você pode encostar as pontas uma na outra e não queima. Ele só vai acender o LED que tem aqui na plaquinha. Então ele é bem seguro. Aqui no card tem como montar, tem um vídeo explicando como montar esse aparelhinho aqui bacana. Então pessoal, nessa aula aqui, nós vamos ver como medir as tensões dos LEDs do backlight. E na próxima aula nós vamos ver como medir a corrente por esses LEDs. Por que nós vamos fazer em duas aulas? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, existem barramentos de LED que trabalham com tensão maior, outros com tensão menor. Esse daqui, por exemplo, é mais antigo. Ele trabalha com uma tensão mais alta. Esse daqui já é mais recente. Ele trabalha com uma tensão mais baixa. Então, ele pode ser usado em qualquer barramento, de qualquer tensão, não importa. Você pode testar o barramento de uma vez só ou os LEDs individualmente, como a gente vai ver e vai medir a tensão também. Para isso, eu vou utilizar esse multímetro digital para você visualizar bem aqui o valor das tensões. Pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Você ajuda o canal e nós oferecemos conteúdos exclusivos para os meus queridos membros, meus queridos patrões. Você que já é membro, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aqui no primeiro link da descrição do vídeo, você tem esse kit aqui, que você pode adquirir, nesse link que está aí. E também nós temos cursos aí em combos, promoções, etc. Como a gente sempre fala aqui no canal. Tá bom? Então, vamos iniciar, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui nesse multímetro umas garrinhas jacaré no lugar das pontas de prova. E aqui eu tenho as pontas de prova do testador, as duas pontinhas de prova. Simplesmente, eu vou colocar a ponta preta do multímetro no negativo do testador e a ponta vermelha no positivo dele. Eu vou deixar conectada aqui as garrinhas, vai ficar desse jeito aqui, porque o multímetro vai ficar ligado em paralelo com o testador. E aí a gente vai conseguir medir a tensão. Então, agora nós vamos energizar o aparelho. Vamos aplicar tensão nele. Primeiro, vamos encostar as pontas para ver se o LED acende. Vamos acertar aqui direitinho. Aqui, ó. É que está com um pouco de mau contato essa ponteira preta aqui. Mas é que essa ponteira preta aqui, ela caiu no chão e eu, sem querer, coloquei a cadeira em cima. Então, ela acabou danificando. Aqui, ó. Tá vendo? Então, está funcionando o testador. Aqui, a tensão que nós temos nos terminais de saída do testador, sem estar ligado em nada. Uma tensão aí, cerca de 160 volts. Ela varia com a tensão da rede. Tá vendo? Em torno de 160 volts, por aí. O horário que a tensão da rede oscila. Bom, mas é mais ou menos por aí. Se a sua rede for 220, então o aparelho, ele vai indicar ali 320 volts, né? Ele vai medir mais ou menos ali 320. Como aqui é 110, ele está medindo ali 160 volts. Então, agora nós vamos colocar na barra de LED, para vocês verem o valor da tensão que nós temos ali. Vamos começar com essa barra mais antiga. Essa aqui, ó. Desse jeito que eu vou medir, tá, pessoal? Com as garrinhas jacaré, sem tirar elas. Vou colocar aqui a barrinha, mais ou menos, aqui nessa posição. E aí, vocês vão ver. Vamos lá. Olha lá. Acendeu a barrinha. 114 volts. Tá? Então, essa barra de LED aqui, ela funciona com uma tensão em torno de 110 volts. Nessa média, ela tem 54 LEDs divididos em grupos de 18. Tá? Então, a tensão ali em torno de cento e poucos volts para acender. E, testando os LEDs individualmente, podemos testá-los individualmente aqui, ó. Então, aqui, testando os LEDs individualmente, ó. Olha lá. Tá vendo? 5,5 volts. Esse LED trabalha com 5,5 volts, como vocês podem observar. Então, essas barras mais antigas, elas tinham os LEDs com tensão mais alta. Essas barras mais modernas, ó. A tensão de alimentação dos LEDs é menor. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, vamos testar a barra toda. Olha lá. Nós temos aí a tensão de 15 volts, mais ou menos. 15 volts por aí. E, individualmente, 2,6 volts. Perceba que o LED dessa barra já é de tensão mais baixa, 2,6 volts. Então, vocês puderam observar que o barramento, esse barramento aqui, ele funciona com 110 volts, mais ou menos. Esse daqui com 15 volts, em torno de 15 volts. E, cada LED, o LED desse barramento aqui, ele funciona com 5,5 volts, desse daqui com 2,6 volts. Praticamente, 2,5 volts. Belezinha, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a medida de tensão no barramento de LED. Sem ter nada ligado, ele vai indicar a tensão que sai do testador, a tensão total. Com ela ligada no barramento, ela vai dar a tensão no barramento. Se você ligar no barramento e ele der esse valor de tensão, significa que aquele barramento está queimado. E, se ele der, no caso, no LED, a mesma tensão que está aqui, o LED também está queimado. Porque o LED tem que indicar a tensão de trabalho dele. Se ele der maior do que 6 volts, por exemplo, ele já está com defeito. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir esse kit, é bem maneiro, bem bacana. Primeiro link aí na descrição do vídeo. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.